Eu vi uma abelhinha voando no jardim Voa, 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 voa abelhinha Eu vi uma abelhinha voando no jardim Voa, 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 voa Abelha Abelha Eu vi uma joaninha voando no jardim Voa, 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 voa joaninha Eu vi uma joaninha voando no jardim Voa, 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 voa Joaninha Eu vi um passarinho voando no jardim Voa, 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 voa passarinho Eu vi um passarinho voando no jardim Voa, 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 voa Pássaro, passarinho Eu vi uma borboleta voando no jardim Voa, 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 voa borboleta Eu vi uma borboleta voando no jardim Voa, 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 voa Olha É uma borboleta Borboleta Voa, 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 voa Eu vi uma borboleta voando no jardim